Oi, olá, vocês estão vendo o Renan saindo Tá dando tchau E aí, deixa eu explicar pra vocês É muito engraçado esse grupo Então, a Nomi tá aqui Acabei de ligar o computador A Sora tá aqui Você tá comendo? Ah, ela, Leuzinha, ela acabou de comer aquele negocinho que você mandou A Leuzinha mandou uns biscoitinhos de Portugal pra elas E elas comeram agora, eu dei Eu vou, tô, a gente, eu tava comendo a batata e a com Que a Vanessa e a Maria me ensinaram E meu pão tá aqui, ó Com mascarpone Tô jogado aqui, que eu fui me despedir do Renan Mas eu já comi a batata Eu vou passar um rapo Eu vou dar uma arrumadinha aqui Vocês ainda não me viram Se bem que, ó, eu lavei a louça ontem à noite Deixei a cozinha super arrumadinha Ah, eu vou mostrar de novo meu armário pra vocês Meu armário novo, olha que bonito Vocês gostaram? Foi super baratinho, foi R$24.000 Né? Muito barato eu achei Ali tá os adesivos do fogão que tava secando e agora eu vou guardar Tá bem feio aí, eu não tô deixando mais colado Mas enfim Eu vou filmar meu dia pra vocês Eu preciso contar uma coisa pra vocês Que eu tô de atestado médico Porque eu não tava muito bem, assim, da depressão E meu psicólogo me deu atestado médico por dois meses Então eu vou ficar em casa Até eu melhorar Tá, mas se eu melhorar antes aí eu vou voltar Aí, deixa a minha mãe abaixar o volume, meu anjo Mãe, eu tô caindo Eu tô caindo, mãe Tinha doida Tinha doida Ai, hoje vai passar a novelinha? Será? Essa novelinha é muito engraçada Eu adoro, é de um advogado Rigaruhai Pra vocês que querem saber o nome da novela É Rigaruhai Então, aí Mas hoje eu vou fazer um tsuyaku Porque às vezes eu faço bico É bico que fala em português, né? Como tsuyaku Como tradutora Hoje eu vou levar uma moça no médico Eu tô levando ela no médico Então hoje eu vou levar ela às nove horas Eu vou pegar ela na casa dela e vou levar no médico Eu não vou filmar porque Assim, tudo que eu ouço lá, sabe? Quando eu faço tradução Eu não falo pra ninguém Nem pro Renato Porque imagina você confiar numa pessoa Pra traduzir Falar suas coisas do médico E a pessoa falar pra os outros Então, assim, eu não falo pra ninguém Nem pro Renato mesmo É eu e a pessoa e o médico Então, assim, eu não vou filmar essa parte Eu sei que vocês vão entender Porque já pensou se fosse vocês É legal Sabe, eu vou dar uma dica pra vocês A gente entende os outros Quando a gente se põe num lugar Sabe, da pessoa E outra coisa Nunca diga É que eu aprendi isso aí Ao longo da vida, sabe? Nunca diga Eu nunca faria Eu não faria isso Se eu fosse ela Porque A gente não sabe, né? Nesses casos Então a gente tem que entender As escolhas Os caminhos que as pessoas seguem Eu tô vendo Olha, é muito engraçado Então, ainda eu tô de pijama Tô demorando um pouco aqui Mas eu vou baixar mais um vídeo Subir mais um vídeo pra vocês Que quando vocês me falam assim Ah, hoje não teve vídeo Gente, não tem vídeo todo dia Eu coloco três por semana No máximo quatro Quando eu tenho muito vídeo E tá acumulado Eu vou botando Mas, assim É só três por semana, tá? Não tem dia certo Normalmente eu coloco no domingo à noite Quer dizer, na segunda-feira de manhã Que é o domingo à noite do Brasil Terça, quarta Ou terça e quinta É assim Sempre um no começo da semana Um no meio e um no final Então, assim Só tem três vídeos por semana, tá? Só ainda é muito, né? Mas É isso Olha, Nami Olha, Nami Olha, Nami Oh, Matheus Eu sou muito linda Eu sou muito linda Ah, no vlog 67 Me perguntaram qual a minha profissão Eu sou helper Eu trabalho num asilo cuidando de idosos, tá? Pra você que me perguntou Então, até daqui a pouco Porque agora eu vou tomar café da manhã E eu tô falando demais, né? Eu tô ali Olha, olha, olha Deixa eu tomar Deixa eu voltar aqui É casada Me pensa na minha vida Então eu não vou ficar aqui me podando Falando Ai, eu gosto muito Eu adoro Eu amo E ponto final Me abafa Ai, que lindo Eu adoro quando ele fala abafa Porque esse vídeo já tá longuíssimo Olha que fofo Essa menina que eu adoro também Ela mora no Japão Ai, que lindo É casada Me desculpa Os marmanjos Mas a mulher tá muito bem casada Ai, meu reino é lindo, né? É, a merção Ai, que lindo É uma delícia E se você tiver curiosidade E conhecer um pouco mais do Japão Você vai amar Porque ela faz vlogs E são vlogs longos Muito longos, né? Todo mundo gosta de coisa longa Mas como eu gosto demais de assistir a Roberta Eu amo as edições dele Ela também é uma pessoa muito serena Muito calma Ela consegue misturar esse negócio de vlog Mostrando a cidade onde ela mora E também falando um pouco sobre a vida dela Os problemas que ela tem Os problemas que ela teve Enfim É tudo muito gostoso É muito gostoso de assistir mesmo É um tipo Big Brother japonês Só com uma pessoa Ai, que lindo Amei isso E ela tem umas cachorras pequenininhas Bonitinhas Que ela se diverte E ela canta com uma voz de A história está Com uma pata de vaca É muito engraçado Porque é muito bonitinho O jeito que ela fala com as cachorrinhas Dela E ela tem uma coisa que eu adoro Na introdução Que é Oi Olá Oi Olá Eu até que podia usar de vez em quando Mas aí vão falar que eu roubei tudo da Roberta E eu não quero Enfim Se você quiser ver É uma menina também Muito gostosa de assistir Com os vídeos muito legais Muito divertidos Que lindo Olha a edição Que tudo Você tem que vir aqui Que a Austrália Ele mora na Austrália, gente E a Austrália Acho que não é tão longe daqui, né? Me perdoe Professores de Geografia Oi Olá Bom, então agora eu vou sair Eu vou lá encontrar a moça E eu acabei de deixar um recadinho no Face pra vocês Perguntando se alguém sabe fazer Ou sabe, conhece alguém que passa Porque trabalhos manuais Porque assim Tô calçando o sapato Porque eu queria colocar duas corujinhas Olha, gente Tá vindo o Taifu Eu tô totalmente sem foco hoje, né? Tufão Tá vindo um tufão Tá passando um tufão E eu queria colocar duas corujinhas Na minha mesa de aniversário E eu não sei fazer Eu queria alguém que soubesse fazer Porque eu queria encomendar, né? Duas corujinhas candy color De tecido Aí, não sei se desse pra comprar do Brasil Podia mandar sem o recheio, sabe? Sem o enchimento Depois eu enchia E eu queria aqueles passarinhos Eu vou fazer Eu vou colocar mais fotos de inspiração no Face E aí vocês dão uma olhada lá Pra vocês verem mais ou menos como que é Então agora a gente vai sair Eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho da rua, tá? Então até daqui a pouco Então, eu vou gravar assim Deixa eu tomar Eu vou colocar vocês mais pro meio Aqui Vocês estão no painel do carro Bem na frente Deixa eu abaixar a minha música Então a gente tá indo Eu não sei se vai dar certo, tá, gente? Eu tô testando É a primeira vez que vocês estão nesse lugar aí Pra ver como é que fica Olha, eles estão arrumando a rua da minha casa E a gente vai passar aqui por baixo Tem que parar ali Vocês estão vendo que ele tá passando a bandeira vermelha? Tô arrumando a câmera, gente Eles estão arrumando as ruas Tá vendo o tempo tá feio, né? Não sei se vocês estão só pra ver a rua Porque Gente, deixa eu perguntar Vocês gostam de vídeo longo? Não sei Que eu tô pensando em fazer os vídeos mais curtos Assim, com 10 minutos 9, 10 minutos Não sei Se bem que eu não sei se eu consigo, né? Porque às vezes Às vezes não, né? Meus vídeos são muito longos Eu não sei se vocês gostam Me deu sono, gente Vocês vão ver as ruelas Suelitas Da minha rua Da meu bairro Ai, gente Não tá frio Vocês acreditam que Sempre nessa época era bem frio Dava pra usar bota Roupa de frio Tal E não tá dando Não tá dando Porque não tá frio Tô passando devagar Por causa da câmera, tá? Pra ver se não Derruba vocês Meu povo Meus ninos lúcios Vocês são os meninos pelúcios Da minha vida Pois é Tem que falar no masculino Pra falar geral, né, gente? Pra falar com todos vocês E as ruinhas do Japão São bem apertadinhas Bem apertadinhas Bem apertadinhas Esse vlog vai ficar imenso, né? Mas eu não sei se eu tenho muita coisa Pra mostrar Então, hoje Porque, assim Eu não tenho nada pra fazer, assim Além desse compromisso Ai, ai, gente Mas eu estou de licença médica Como eu disse pra vocês Eu tenho que me Me relaxar Relax Relax Relax, né? Então Eu tenho que fazer só coisas Que agradam a minha mente E o meu coração Porque é isso, gente A vida é uma só A gente tem que ser feliz A gente tem que ser Amável com todo mundo A gente tem que viver de bem Com todo mundo E, assim De bem com você mesmo, sabe? Primeiramente Não é egoísmo Mas se você se tratar bem Se respeitar Se amar Você vai ver que a sua volta Vai ficar muito mais colorida Mais feliz Mais harmônica Vai ficar tudo lindo Vai ficar tudo lindo Né? E não confundir Sinceridade com falta de educação As pessoas falam assim Eu não sou mal educada Eu sou sincera Essa é a voz das pessoas Não é, gente Sinceridade tem limite Eu acredito mesmo Você mentir É diferente Do que você omitir Do que você Deixar de falar Alguma coisa Olha, já ficou profundo Era pra vocês verem As ruas Mas é assim Tem gente que fala Que acha que tem que falar Tudo na cara Na lata Na bucha Mas não é assim, gente Às vezes a gente Deixar O silêncio vale mais que mil palavras E eu concordo Eu sou daquelas que Tá, me prefiro calar Às vezes Não vale a pena Não vale a pena Brigar Por nada Nesse mundo Porque a vida é só uma E eu estou totalmente sem ritmo É isso, gente É isso A vida é só uma Nós somos todos iguais Ninguém é melhor Do que ninguém Independente Do que você tenha Ou não De bens materiais Porque todo mundo Acaba no mesmo lugar Ou não É isso A vida é tão Eu tive algumas experiências Assim na minha vida Algumas experiências Que eu digo Eu passei por situações Onde eu encontrei a vida Vocês já encontraram a vida? O sentido Vocês tiveram uma experiência Extrasensorial E viram que Gente Às vezes as pessoas São tão Sei lá Nada faz sentido Tudo é tão luz É, gente A gente é feito de amor E de luz Vamos brilhar Vamos soltar coração Pelos poros Todo mundo Né? Pois é Enfim Eu tenho essas experiências Assim Extrasensoriais Da vida De uma pessoa E assim Sabe Quando tudo faz sentido Só pra mim É estranho dizer Mas É engraçado Ao mesmo tempo Porque eu encontrei a vida Assim Em alguns momentos E eu encontrei a vida E foi assim Foi mágico Gente E aí eu olho Para as pessoas Falando aquelas coisas Assim Que não tem nada A ver com nada E aí eu fico Pensando comigo Ou não Pra que tudo isso Se nada mais importa Além de ser feliz Claro Que cuidando de você E respeitando o próximo Né? É assim A vida De uma pessoa Que vos fala Nesta manhã De quarta-feira E está totalmente feliz Ai, ai É uma vida muito linda É tudo muito lindo É tudo muito amor É muito amor É muito amor É muito amor Eu estou Soltando corações Pelos poros Isso que eu estou Eu estou mesmo Pronto Acabou Falei É assim É a verdade E gente O legal é que eu estou aqui Nesse momento Falando sozinha Mas eu sei que tem muita gente Me ouvindo É Agora eu estou aqui sozinha Mas todo mundo fala Ai, falar com a câmera Falar sozinha Eu mesmo falo Falar com a câmera Falar sozinha Mas eu amo falar com vocês Porque eu sei que Nesse momento eu estou sozinha Aqui no meu carro Mas eu não estou totalmente sozinha Porque agora Tem muitas pessoas Me ouvindo Me escutando Presto atenção No que eu estou falando E eu recebo tanto amor É tanto amor É tanto amor Obrigada Posso te pedir Posso te dizer Obrigada 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 Senhorita Obrigada Então E vocês estão vendo Aqui o parque Da minha cidade Que um dia eu quero Vir aqui caminhar Ai, ai Vamos respirar Vamos amar o mundo Vamos amar as folhas E os grãos de areia Olha que linda a minha música Vamos respirar Vamos amar o mundo Vamos amar as folhas E os grãos de areia E os grãos de areia Errei A gente erra Mas a gente se corrige Porque a gente se ama Eu e você Você e eu É muito amor Nessa vida Dessa pessoa Que vos fala Pois é Então, gente Eu vou levar vocês Pra ver o Koiô Sabe? Sabe o que é Koiô? É quando as folhas Mudam de cores Mudam de cores E fica tudo mágico Eu vou levar vocês Num lugar mágico Quando vocês começarem Ver os vlogs do Koiô Eu vou fazer uma série Vlogs de Koiô Bem lindo, tá? Pra todo mundo ver Como é lindo Porque eu gosto De mostrar as coisas lindas Que existem Neste meu país nipônico Pois é E a minha câmera Provavelmente vai desligar E se ela desligar Eu vou parar de falar E aí eu volto Falando com vocês Porque já deu Oito minutos Deste passeio Nesta vida Desta pessoa Que vos fala Pois é E a gente está indo ali Buscar a moça Pra levar no hospital E depois a gente volta A falar Novamente Aqui Neste mesmo Canal Tá bom? Olá Até daqui a pouco Agora são Meio de 21 Eu saí já Eu deixei A menina Na casa dela E agora Eu estou esperando O Renan Me ligar Estou parada aqui Que eu fui tirar Extrato No banco E estou esperando O Renan Me ligar Depois eu vou No Reacom Shop Vou dar umas voltas Por aqui E depois eu vou Voltar pra casa Pra eu almoçar Em casa E acho que eu vou Comprar verdura Também Perdão 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 Minha gente Então é isso Então é isso E deixa eu mostrar Pra vocês Onde que eu estou Olha Tá meio chuvosinho Chuvendinho Tá vendo? Eu fui ali Num caixa eletrônico Que dá pra tirar Extrato E eu tô aqui Na frente Dessa loja Esperando o Renan Me ligar E olha Tá um sol Uma chuva com sol E é isso Até daqui a pouco Minha gente Bom Agora eu Falei com o Renan Cheguei aqui No Daiso Ó E vou descer Tá chovendo Daqui a pouco Eu falo com vocês Tá bom? Então Tá bom Bom Agora eu tô aqui No Reacom Shop Já tô com a minha cesta Cheia de coisa E Tô procurando Umas coisinhas Pra fazer pro meu nível Mas tá difícil Gente Tá difícil Gente Tá difícil Minha gente E agora O que eu vou fazer? Se eu vou tentar Fazer uns negocinhos Hoje Vamos ver se eu consigo Passar aqui Nas necessaires Que eu gosto De olhar Tem meia Também As bolsinhas Olha que fofo Ai que linda Eu queria um óculos Daquele Da Hello Kitty É muito bonitinho Muito fofo Então é isso Daqui a pouco eu volto Tá? Ai Lucinhas Lucilosas Lucis deliciosas Cadê Moloci? Cadê? Ah Que jump Cadê a mamãe da Nami? Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Oh meu Deus Eu gosto Eu gosto de lamberta liso Gente Ai você é muito linda Ai você é muito lindona Ai você é muito linda Ai você é muito linda Oi Nami Oi Nami Olá 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 Gente Cheguei em casa Ai meu joelho está doendo E olha as minhas compritias Minhas compritias As pessoas compram muito Esse aqui eu passei no mercado Recoei Então vamos começar Aqui tem maçã Lingo Mizuna Que eu não sei o que é em português Tomato Que é tomate Que é repolho Pão Chocopão Que é pão de forma Sado Que é açúcar Esse daqui é magic cream Para o banheiro É para limpar o banheiro Tcharam Tcharam Para o banheiro ficar cheirosinho O banheiro de fazer O número 1 e o número 2 Milk e chocolate Chocolate de leite Chocolate branco Esse aqui é para fazer Cobertura de bolo Kit Kat de Popim Popoquim Eu nunca consigo falar Popoquim Popoquim Purim Pudim de abóbora Creme de leite Que é Namacrimo Hoipocrimo Tanto faz Hoipocrimo Chantilly Chantilly Cana É Cana É isso mesmo Leite Guiunil Ou mírico Parmesão Cheezo Que é Queijo parmesão Toroquero Sureso Cheezo Que é O queijo de derreter Em pedaços Em fatias Gelatina Zeri Horukon Que é milho Enlatadinho Mas esse é de caixinha Esse é Kato Tomato Tipo uns tomatinhos cortadinhos Assim Tipo polpa de tomate Oribu Oribu É Azeitona Suco de rato Genérico Porque não é o suco de rato Verdadeiro Pepsi Cinex Nosso ramo Suraiso Presunto E fatias Esse é Reniu Reniu É Leite condensado E esse daqui Eu não sei como é que fala Inirrungô Mas é corante E essa aqui é amarela Então foram essas As comprinhas Eu vou guardar E até daqui a pouco Oi Olá Deixa eu ver que horas são Ali tá a minha câmera É 15h30 E eu vou gravar agora Assim as coisinhas Que eu comprei Para fazer a festa do reino Não vai ter festa Vocês vão falar Mas o que é isso Eu vou fazer só Para eu e para ele Porque para mim E para ele Porque ele não quer festa Mas como eu já tinha Bastante coisa Então eu resolvi mostrar No vídeo Então eu vou começar A gravar agora Tá Oi Olá Deixa eu ver que horas são 17h33 Gente Eu tava aqui Fazendo uma corujinha Olha Para o meu aniversário Eu vou encher ela Né E eu vou tentar Fazer as corujinhas Esse é o molde Que eu tirei Eu olhei uma coruja E desenhei E agora eu tô Passando o rolinho Rolinho no chão E porque aqui Tá cheio de tecido Aí eu tô passando As ninas estão aqui Estão deitadas Aqui no sofá Ficaram deitadas Como sempre A tarde inteira E eu vou Vou passar o rolinho Aqui na cozinha E vou fazer a janta Tá Então tá Até daqui a pouco Sorinha Sorinha Agora a gente Tá assistindo a novela Vou começar a novelinha Hoje Nossa Isso daí Não Não sai Bancho Ele tá fazendo isso Oi Olá Hoje é dia 10 É amanhã do dia 10 E ontem eu fiquei assistindo TV E depois eu fui dormir E aí eu não gravei o final Então eu vou gravar o final Aqui Eu vou começar a gravar mais um vlog Hoje E hoje eu vou fazer uns vídeos Eu vou ficar em casa Hoje eu não vou sair E eu vou mostrar pra vocês Como que é meu dia em casa Tá bom? Porque Sempre eu mostro saindo Mas eu vou mostrar Hoje vai ser um vlog Quer dizer O vlog seguinte Vai ser um vlog diferente Então fique ligado No próximo vlog E eu vou deixar aqui O endereço do vídeo Que é V-I-D-D-Y É um aplicativo Que você faz vídeos Curtinhos de 30 segundos É como se fosse um Instagram Só que de vídeo E é Arroba Lavanda Flowers O Instagram é Arroba Lavanda Flowers Aí tem o Instagram Da Nami da Sora Que é Nami e Sora E tem todas as redes sociais Aqui embaixo Se você quer me seguir Tem todas as redes sociais Facebook Fanpage Instagram De novo Tudo eu vou deixar linkado Aqui embaixo Tá? E aí você Se você quiser me seguir Porque eu também faço vídeo No face Faço vídeo no Instagram Faço vídeo no vídeo É uma coisa louca É uma produção Independente Consciente Estridente Totalmente Louca É isso Então tá Até daqui a pouco não Até daqui a pouco não Vamos terminar esse vlog Que eu tô pensando Que eu já tô começando A gravar o outro Um beijo mãe Um beijo Andy Um beijo meninas e meninos Obrigada Por assistir Mas esse vídeo Eu estou com cara de curuba Amassada Né? Debulhada Estilhaçada Mas enfim É assim que eu vou terminar o vlog E até a próxima Bye